Olá rapaziada do Na Festa, a gente circulando pela cidade de Manaus. Vamos mostrar pra vocês algo que tem 43 anos de tradição na cidade de Manaus. Eu estou no Alvorada 2, encontrei o Moacir, América Futebol Clube. Moacir, primeiro, parabéns. Parabéns pelo valor histórico, parabéns pela valorização, parabéns pela geração de emprego. Cara, parabéns por tudo, estou emocionado em ver esse teu espaço. Quando isso começou? Começou em 72. Muita luta, desde o Alvorada, quando começou o Alvorada, nós tínhamos a nossa sede ali, da nossa sede passei para esse bar, e isso tudo é a minha vida. Tenho 60 anos, meus 17 anos lutando nessa vida de bar, de futebol. Eu digo assim, o Jacaré com a banda dele lá e eu com os bregas aqui no Alvorada 2. Cara, eu vou vir aqui te prestigiar, parabéns a você. E mais uma coisa, o que que eles gostam? Eles querem é sofrência mesmo. Pra aqui é só bolerão, muito pouco forró, a moçada é assim. É minha vida, eu digo pra minha esposa que isso aqui é minha vida, estar nesse público. Como é que você está se sentindo hoje de saber que nós vamos mostrar o seu espaço pro Brasil e o mundo? Pra mim é uma grande surpresa, muita felicidade, entendeu? Porque jamais eu esperaria acontecer um negócio desse durante meus 60 anos que eu tenho, com 17 de trabalho. Nunca fui divulgado, fui reconhecido pelo peladão, num diploma, foi a única coisa. E Alvorada tem uma história, eu tenho uma história no Alvorada. Bom, Francisco, é gratificante, né? O seu pai dedicou a vida toda ao América Futebol Clube. Nesse exato momento eu estou mostrando o barzinho que faz parte aqui do Alvorada. Quer dizer, você é a geração Y que está entrando no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Snapchat e curte um bolerão. Como você gerencia isso tão novinho vendo isso acontecer? Bom, isso é bem gratificante, né? Porque é uma história longa que meu pai tem no futebol, tanto no futebol como em bar, clube, tipo, é muito especial, né? Ter um cara desse como um pai, que é tão amigo das pessoas aqui no Alvorada, então é bom demais. Isso aí. Obrigado pela entrevista, um abraço forte pra você. Vamos realmente fazer essas coisas acontecerem na cidade de Manaus e que você continue ajudando o seu pai fazer a cidade, receber um pouquinho dessa tradição do futebol aqui no Alvorada 2. Um abraço, Francisco. Bom, mandaram eu te chamar de Santarém, né? Você faz parte da história desse bar, seu comprado, seu amigo. Além disso, você é o aniversariante nesta noite. Um pouquinho do Pará, nós que somos Amazônica. Como você está se sentindo esta noite? Bom, essa noite, o véspera do meu aniversário, como eu sou um membro da família América aqui, eu sou jogador do América, então eu me sinto feliz e honrado com a presença de vocês aqui também. E que também aqui é uma área familiar. Esse nosso bar aqui é futura sede do América, que era situada aí no canto. A América foi surgida em 71, que nem o Moacir falou, né? Eu acho que ele já falou sobre isso. Então, aqui é uma área familiar. Você vê que todo mundo aqui é família, todo mundo são amigos. E é uma irmandade. E é um cara que eu considero que nem um irmão. Então, aqui se encontra os ex-jogadores, né? Os pessoal que ainda estão atuando, né? Que nem a equipe de veteranos também, né? E a gente continua ainda jogando uma bola, se divertindo. Eu tenho estado aqui no Alvorada 2, no CSU, apoiando o meu amigo Barreto, que é presidente. Por isso que eu te cumprimentei ali. Pois é, mas é muita coisa. E eu tenho feito esse trabalho de mostrar que no Alvorada 2, a densidade de atividades esportivas e culturais são muito fortes. Vai! Tudo bem? Gostou da brincadeira do tio com você? E o papai é legal? Qual que é o nome do papai? Pai do Costa. É legal ele, né? Ele tem ciúmes de você? Tem não? Não. Você gostou de ver o tio Adão? E aquela senhora ali é a sua vovó? Uhum. É a sua vovó? Ela é legal? É legal. É? Vai ter festa aqui, né? Como é que é o seu nome? Beide Cicleta Silva. Obrigado pelo carinho. Dá um beijo. Valeu, galera. A gente continua por aqui. Bar do América Futebol Clube Alvorada 2. Na festa.com e Amazon Sat, saindo da rotina. Ninguém faz isso. Estamos onde os outros não estão. A gente está vendo o povo, as pessoas que trabalham no bairro, que são os feirantes aqui do bairro. Eu passei acidentalmente por aqui. Não é bom mostrar o povo, seja sincero. A senhora que assiste o meu programa e me conhece. A senhora não ficou surpresa? Eu estou mais surpreso do que vocês. É, eu sei disso. Mas não é legal? É legal, só espero que seja coisa bacana. Mas só é bacana. A gente não pode pegar, por exemplo, eu sou na festa.com. Na festa é alegria. É na festa é alegria, é tradição, é respeito, é continuidade, é querer bem, é povo, é cultura. Eu sou povo. Eu sei, eu entendo. Né? Eu entendo. E como a senhora se sente de ser uma pessoa tão tradicional na beira do Alvorada 2, dona? Chuchu? O máximo, o máximo. O máximo. É a chuchu, né? É a chuchu. É. Agora, esse carinho assim. A senhora tem filhos e netos? Tenho. Eu tenho filhos, tenho netos. Quantos netos? Eu tenho três. E tá bom. E tá bom. Só um pouquinho. A senhora gosta mais dos filhos ou dos netos? Dos três. A senhora tá medindo. É tudo, é tudo, é tudo. É tudo. Por quê? Coração de mãe é grande. E de avó? Cabe tudo. Claro, evidente. Reinaldo, é bom ver família e amigos, né? É bom demais, chefe. Probe Zé, que bom demais esse bar. É tradicional, todo final de semana, sexta, sábado e domingo, aqui no Bar do Bossi. É o América Puttball Club. Estacional, Bar do América. Sem confusão, isso e aquilo. Família. Família. Você tá vendo eu? Sem confusão. É verdade. Parabéns, obrigado. É nóis, senhor. É nóis. E aí, você sou do CVC? Tô felizão, cara. E aí, o NaFesta.com tá onde o povo tá, né? Sim, mas com certeza o respeito, a humildade favorece. Ah, que legal, vale a pena, né, cara? É. Não esqueça de uma coisa, que essa é a melhor rede de televisão que eu já conheci. Pronto. A Má, como tá? Com certeza, com certeza. Seu nome? Oi, Mano Lu. Mano Lu, obrigado. CDC do Alvorada. Vera. Um abraço pra vocês, a gente continua por aqui. Vamos lá, rapaziada. Esse amor se acabou. Você que destruiu a minha vida. Dancei até com a minha secretária. Pois é, gostei. Seu nome? Carmen. Legal. Você é a? Aninha. Obrigado pelo carinho de você ter me recebido tão bem aqui, tá? Você foi a primeira pessoa que me recebeu aqui, tá com vergonha. Eu entendo isso, televisão realmente deixa a gente um pouco preocupado, mas você foi legal comigo. E eu te vejo qualquer dia desse lá no abrigo, mas assim, irá algo. Meu amor. Linda a nossa festa aqui. O pessoal curtindo um boleirão. Eu amo um boleirão. Eu também, eu também. Amo, amo. A senhora dançava? Eu gosto de, eu danço até hoje, eu danço. Dança, dança. Olha, a senhora não me desafia não, que nós dois vamos é dançar lá. Eu tô olhando pra ali, pra ali. Ai, papai. Vamos fazer assim pra eles, ó. Seu nome? Ed. Obrigado pelo carinho. Que a senhora continue essa pessoa maravilhosa, dando exemplo pra essa geração jovem. Que a coisa melhor da vida é aproveitar a vida com qualidade, com respeito. Por favor, me ajude, me dá licença. É assim que a gente toca a vida. É ou não é? Aqui, eu bora América, mas eu coloquei aqui Instituto Boutantã, porque só tem cobra criada. O que imaginar a senhora vende? Eu vendo. Fora a loja, que tá fechada. A loja me deu tudo um pouquinho. Meu Deus do céu, mas é, eu posso, carinhosamente, tem muita bujinganga, não tem? Tem, tem, muito, muito. O povo já sabe. Já sabe, já vê. A senhora não fecha também, não? Só depois de 11 horas. Depois de 11 horas. Gente, filma aqui de frente. Galera de Manaus, que coisa fantástica é circular pela cidade. Olha aqui, eu tô no Alvorada 2, descobri. É um bazar, é uma, eu não sei, é uma birosca. É um lanche. O que que não tem aqui? Avião? Avião, não tem. Bom, rapaziada, infelizmente, a nossa participação está chegando ao seu final, foi muito diferente. Passar aqui pelo Alvorada 2, encontrar esse barzinho tradicional e poder mostrar. Nunca apareceu na televisão. Este é o Amazon Sat. Está onde os outros não estão. E a gente continua pela cidade de Manaus à procura de mais balada. Tchau. O governo em ação, fazendo mais pelo Amazonas. Fronteiras. A Base Azol em Tabatinga recebeu o reforço das polícias civil e militar do Amazonas. E o combate ao tráfico de drogas na fronteira do Amazonas com a Colômbia e o Peru será intensificado, funcionando 24 horas, juntamente com a Polícia Federal, Marinha, Exército e Aeronáutica. Educação. Através do Pacto pela Educação do Amazonas, 28 mil tablets foram entregues para professores das redes municipais. Governo do Estado. Legenda Adriana Zanotto